Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis Hoje a gente tá aqui em Itajaí Tô dando uma volta aqui pela cidade de Itajaí A gente tá na rua José Pereira Liberato No bairro Barra do Rio Vamos atravessar a cidade, vamos dar a volta da cidade Falei Barra do Rio não, mano, aqui é o bairro São João É, ali era bairro do Rio, mas com certeza aqui já virou pra bairro São João A gente vai lá na rua Indaial A gente acabou de sair do ferry boat aqui, travessando navegantes Itajaí A gente vai dar uma ida até lá na rua Indaial Até bem próximo lá à Avenida Oswaldo Reis Itajaí de várias avenidas aí, bem amplas, bem longas Essa aqui é uma delas Praticamente interliga, paralela BR, interliga várias entradas, as três entradas da cidade A gente vai atravessar a rua Heitor Liberato Avenida Heitor Liberato Que é uma rua que atravessa desde lá do centro da cidade até a rodoviária E vai até BR-100 aqui E assim vai indo Então vamos comigo nessa aí Conhecendo um pouquinho de Itajaí Essa cidade bem ampla Bem bonita também E dando uma voltinha com nós aí pela cidade Apreciando as ruas E tem gente que gosta de ficar vendo como que é cidade E aí Dando uma voltinha aqui pela Burita Jaí Mais um mercadão aí da rede Da rede Koch Itajaí tem pontos positivos com relação à parada da BR Se você encontrar a BR parada Essas avenidas que a gente, se você olhar no mapa Essas avenidas paralelas aqui Todas elas interligam até a última entrada As avenidas paralelas, mesmo sentido de BR Quem não sabe aí, olha lá Essa aqui é uma delas que interliga até lá na última Lá na, até lá no bairro Dom Bosco Você vai atravessando as avenidas aí Que saem do centro da cidade E faz a interligação das três saídas da cidade Então fica fácil de você não ficar pegando muito trânsito na BR Essa aqui eu falei pra vocês aí Que vem desde o centro da cidade Virando à direita É rodoviária E BR-101 Tá no centro do Dom Bosco Uma loja do Havan aqui que é enorme, né? Então tá no centro do Dom Bosco A gente vai entrar nessa rua à direita aqui, a rua Indaial Aqui é o bairro São Judas Itajaí não tem avenida que não é movimentada não, Itajaí tem só avenidas aí que praticamente a cidade é muito grande né, 360 mil habitantes Se não me engano, então olha pra vocês verem É uma cidade de um movimento bem intenso aí de fluxo de carros aí Aqui nessa parte que tem muitas lojas aqui, as avenidas de Itajaí né, geralmente as avenidas mais amplas assim, tem um centro comercial muito forte Um centro comercial não, grandes lojas aqui né Evita muitas vezes do pessoal até chegar ao centro da cidade Já começando a comprar suas coisas, procurar suas coisas aqui bem próximo às suas casas Praticamente essa avenida Indaial que corta toda a cidade Uma grande parte da cidade aliás Loja de despachante, oficinas mecânicas, restaurantes, loja de materiais elétricos, martelinho de ovo Então são avenidas aí que proporcionam né, muitas vezes que a população procura né Casa de doce E assim vai indo José Siqueira O bairro depois aqui é o bairro da ressacada Depois da Renault Liberté aqui ó, o que vocês estão vendo aqui é o bairro da ressacada Eu falei que era a rua Oswaldo Reis Mas não é a rua Oswaldo Reis É vereador Abraão José João Francisco Falei errado aí E agora a gente tá seguindo sentido ao centro de Itajaí Essa avenida que a gente tá aqui agora é uma das avenidas É a última entrada de Itajaí Vem lá de Brusque Atravessa toda ela aqui Vai ser em Balneário Camboriú Interliga no Oswaldo Reis Que eu falei lá no início do vídeo que não é Oswaldo Reis Oswaldo Reis é a parte de Itajaí É a parte ali do centro de Itajaí até Balneário Então pra quem vai entrar na última entrada de Itajaí É essa avenida aqui Sai lá no centro de Balneário Camboriú Passa aqui em Itajaí ainda Ela passa do lado da faculdade Univale Uma das faculdades mais renomadas aí Do lado Itajaí Do lado direito aqui o bairro da ressacada ainda Aqui nessa parte aqui tem muitos restaurantes bons Churrascarias É um lugar bem bom assim pra procurar um estabelecimento aí Pra fazer sua refeição aí E do lado direito aqui começa o prédio da Univale A estrutura da Univale é muito grande aqui na cidade Dando uma voltinha pro Itajaí com vocês Mostrando a cidade pra vocês Mostrando a cidade pra vocês aí de Itajaí Ó o centrão lá naqueles prédios lá Lá já é o centro lá E do lado direito aqui Estamos passando do lado das instalações aí da faculdade Univale É um lugar muito fácil de se andar Não tem perigo de se perder na cidade É uma cidade Que tá melhorando a cada dia Que tá evoluindo muito Isso mesmo aqui que a gente tá fazendo agora aqui ó Há uns três meses atrás Ou mais até Não tinha isso aqui Porque mudou-se a direção da rua do Uruguai Onde os carros à frente eles tão virando Antigamente a rua do Uruguai era mão dupla Agora não é mão dupla mais Agora é sentido único Sentido centro Então ela começa lá na próxima van Próximo a van e vai agora até o centro Praticamente que é o centro né Mas até o centrão mesmo Lá perto da igreja matriz E antigamente era sentido duplo Agora não é mais Então mudou-se a sistemática de trânsito na cidade Pra melhorar o fluxo Porque a tarde aqui Meu amigo do céu Cês tão louco Aí antigamente Não tinha essa parte aqui É, mas tem topo aqui Eu devia ter entrado do outro lado ali Tem uma seta ali ó Tá vendo? Aqui é pra gente Normal também A gente se perde Veja quando Agora ficou vermelho Então a gente vai entrar aqui agora Na avenida Joca Brandão Ela vai sair lá no Marejada Que é o centro de eventos aqui de Itajaí É um lugar muito procurado pra eventos Todas as festas grandes da cidade Volvo Show Race Shows Festas típicas Tudo acontece no Marejada Ou grande parte delas né Agora a avenida do centro é só sentido balneário E assim vai indo Essa avenida aqui na nossa frente Que agora é a avenida do 7 de setembro É a avenida que praticamente Quando vem de balneário Você sai nela Tá vendo as suas construções aí E assim vai A avenida que continua A avenida que continua Então a avenida que continua A avenida que continua A avenida que continua E a frente aí está a estrutura do Centro de Eventos de Itajaí, o famoso Marejada E do lado direito a Marina de Itajaí Centro de Eventos, o governador Luiz Henrique da Silveira, mais conhecido como Marejada Ok pessoal, então demos a voltinha aí por Itajaí Apresentando e mostrando a cidade para vocês aí Quem gostou deixa um like, se inscreva aí no canal Ative o sininho das notificações aí E ajude no crescimento do nosso canal Beleza? Muito obrigado, valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí